Oiê, eu sou a Yarinha e eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre Basics, DCX e Standards. E eu sou a Yara, MCBPO de Tito Opin dos Produtos e esse aqui é o meu contato caso vocês precisem falar comigo. Bora lá então. Basicamente, né, o que são os Standards? Então, eles são basicamente uma forma da gente padronizar tudo que a gente entrega com a IESEC. Então, ele serve para padronização, medir o nível de qualidade das coisas que a gente faz, então, né, a gente tem um mínimo ali, um piso do estudo que a gente tem que entregar, uma forma da gente entregar exatamente o que a gente vende, nada fora disso. E mesmo, é o mesmo para todo mundo, então, todo mundo, em toda a IESEC no mundo, tem que entregar as mesmas coisas, então, é literalmente padronizar para entregar. E aí, como funciona? A gente tem três tipos de Standards, Preparation, Experience e o Post Experience. O de Preparation, né, são os Standards que são entregues antes da realização, o de Experience são os que são entregues durante a realização, o de Post depois. E a gente também tem dois tipos, que são o Home Entity e o Host Entity. Home é, né, da onde a pessoa sai, então, é tudo que o de X entrega, então, o de V e o de T precisa entregar. E o Host Entity é tudo que o outro país entrega. Então, é o país que está recebendo, que vai ser a casa desse intercambista, né, por isso que é Host. Então, é tudo que a de V e o de T precisa entregar aí. E aí, o de Preparation, né? Esses são aqui, são oito Standards de Preparation. E aí, só um ponto muito importante, é bom a gente lembrar que existem SOPs de tudo que precisa ser feito nessa etapa. Então, as SOPs também é uma forma de padronização para a gente conseguir entregar as coisas muito bem. É muito importante que nessa etapa a gente entregue para o EP tudo que a gente gostaria de receber se a gente estivesse se preparando para viajar. Então, empatia é um fator muito importante de CX. Essa parte do Flow, ela dita muito como vai ser a experiência do intercambista. Então, é muito bom, é importante que a gente tenha muito cuidado com esse início. Não esqueça do SESAT de indução. O SESAT de indução, ele é entregue nessa parte do Flow. Acompanhamentos e legalidades também. Então, tudo que envolve a preparação da viagem, legalidades, que são os documentos do Vista, etc. E todo documento precisa estar check antes da viagem. Então, a gente precisa garantir que ele tenha todos esses pontos, mais a documentação, e tudo que envolve a segurança do EP antes dele viajar. O GXPERIENCE é do 9 ao 15. Então, tudo o que acontece nessa fase precisa ser registrado, e vocês precisam garantir que a ICX está entregando. Então, é importante que tenha um tracking semanal ou diário, dependendo de qual for a duração desse EP, de a ICX entregar as coisas. E aí, todos os standards do 11 ao 14, eles precisam ser alinhados antes da viagem também. Então, é importante que ele saiba o job description, para ele saber o que ele vai fazer antes, e todas essas coisas que envolvam o pré-viagem, tá? É muito importante que seja alinhado antes aí. O follow-up, que é muito importante, lembra que existe a auditoria disso. Então, existe a auditoria de follow-up, e é importante que a gente tenha uma rotina de falar com o nosso EP, com o nosso intercambista durante a viagem dele, e garantir também que a ICX está entregando todas essas coisas aqui. E, por último, o CESAT e acompanhamento, a entrega aqui nessa parte. Então, é muito importante que a gente esteja acompanhando o nosso intercambista, e a gente esteja ciente se ele está recebendo as coisas dele. E, por último, o de post-experience. Então, aqui, o EP já terminou, ele já viveu a experiência, e é literalmente a gente encerrar a experiência dele. O debrief é a reunião de encerramento, que precisa acontecer duas semanas máximo após a volta do intercambista, após o término do intercâmbio. E nessa reunião, todos os standards são preenchidos. E aí, caso a gente tenha 17, ou 14, ou mais standards preenchidos, eles viram completos, então a gente dá check aí na experiência, que foi uma experiência completa. E o ideal é que o nosso EP volte para o funil, né? Então, por isso que é um ciclo, ele volte. Então, ele ou dê um novo APD, ou ele vire membro da organização. E aí, é muito bom lembrar, né? Se aplicar as SOPs, dá certo. Então, a gente tem SOPs para todas as fases. CX é uma entrega conjunta com a CX. Então, a gente depende de a CX para entregar tudo. E os standards, eles precisam ser traqueados. É importante que tenha uma tool de tracking, tenha uma rotina de enviar e-mail, tenha uma forma de comunicação por WhatsApp, como for a melhor forma para vocês. e lembrando que o sucesso do time de CX também é sucesso do time de sales. Então, se a venda foi muito boa, o time de CX vai ser muito bom e o EP vai ter uma boa experiência. E se a experiência do EP foi muito boa, ele vai indicar outras pessoas e vão entrar mais pessoas para o time de sales. Então, é um ciclo, né? É um trabalho em conjunto. E aí, é isso. Um ponto muito importante é que o EP vai lembrar sempre de como quem acompanhou ele ajudou a mudar a vida dele. Então, tenham muito cuidado, porque a gente trabalha com sonhos. E é isso, time. Muito obrigada. 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 Obrigada.